Oi, fazanada! Tudo bom com vocês? Gente, ai, hoje não tem como, não tá bom, fubá do céu! Tô com um monte de marshmallow pra nós experimentar aqui. Nossa senhora, minha lombriga tá assim, ó! Hey! 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 Que eu não vejo a hora de comer, fubá do céu! O vô mastigava fumo. Agora veio eu aqui, ó, mastigar marshmallow. Uma coisa que eu sempre vi no Silvio. Eu achei que eu nunca ia ver isso na minha vida. Mas tô aqui com um monte de marshmallow aiada pra nós experimentar. Tem um daqui que é igual dos filmes, fubá, daquele marshmallow de queimar, ó. Tem até um foguinho aqui. Esse nós vamos queimar também, cês aguardem. Eu não vou comer assim, cru. Vai ser queimado. Igual do filme, só não vou fazer uma fogueira aqui porque não é época de São João. Gente, cês gostam de marshmallow? Cês já comeram marshmallow? Cês ficam vendo no filme a turma comer marshmallow? Tem vontade também? Então nós tamo junto, fubá do céu! Você precisa se inscrever, então. Não assista esse vídeo de clandestino. Ninguém merece uma vida dessa. Se eu souber que tem um clandestino aí pulando pro meio da turma, eu não vou ficar feliz. Se inscreva, fubá do céu! Não seja o coração peludo! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que cês adoram esses vídeos. E daí ele manda pra mais gente. Que é que nem uma fofoca que funciona esse negócio aqui. E aperta o sininho também pra lá avisar vocês que eu tenho vídeo novo. E vamos mastigar marshmallow agora, fubá do céu! Bom, vou escolher até com o zóio fechado aqui. Vamos ver qual que vai vir primeiro. Esse daqui. Sabor de uva, fubá! Vou abrir aqui. Ai, que gostoso pegar marshmallow. É bem fofinho. Olha o que cês veram. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro de que suco de uva. Nós tem que ver se é saboroso também, né? Vamos experimentar ele então, fubá. Hum, que delícia! Ai, que gostoso! Parece que a gente tá comendo uma nuvem. Não que eu já comi nuvem. Já comi poeira no meio da estrada. Quando passa carro correndo, não dá carona pra gente. Ai, que delícia! Gente, eu acho que esse negócio aqui vicia. É hoje que a minha diabetes estoura, né? Vai parar eu lá no hospital. Penerecando com o sorriso no rosto, assim, ó. É por causa dos marchinelos. Imagina, depois a gente morda essas coisas. Nossa, cê ficou sabendo que o fubá morreu. Não, mas morreu do quê? Morreu de marchinelo, cê acredita? Ai, então disse, né? Deixa eu pegar outro aqui, fubá. Esse aqui é sabor de mousse de maracujá. Ai, olha. Falei, chegou água na minha boca. Vamos abrir ele daqui também. E vamos pegar aqui, como quem não quer nada. Ó, bem molinho. O cheiro é daquele trident de maracujá. Ah, cê lembra dele, gente, quando descia o trident de maracujá? Quem lembrou tá no grupo de risco, viu? Eu adorava, era o meu trident favorito. Dona trident de vórtice de crepe. Falei, por amor de Deus. Deixa eu experimentar. Esse, ó, achei que o sabor é muito fraco. Mala é mais benzeiro com o maracujá. Não quer dizer que seja ruim, é gostoso. Mas podia ser mais forte pro baten. Mais cheiro de maracujá do que gosto. Vamos pegar esse daqui agora. Esse daqui é sabor de borboleta. Olha lá, gente, tá escrito aqui, ó. Sabor de borboleta mariposa ainda. Aquelas borboletas peludas que aparecem na casa da Getenoy. Mas veio gostoso, gente. Eu nunca comi. Mas eu já vi gato comendo essa borboleta. Será que é marshmallow pra gato? Não sei, não. Ah, não. Olha que tontice minha. É em forma de borboleta, fubá. Tá, gente, já falou no mar do marshmallow, né? O cheiro é uma maravilha. Aqui tem várias cores, mas eu vou experimentar uma só pelo bem da ciência, né? Só pra saber o sabor que tem. Vamos comer aí, então, essa borboleta. É gostoso também. Ah, e esse é o que mais gostoso comi até agora. Sabor de borboleta. Ai, que delícia. Esse é mais fofinho, parece. Deixa eu pegar outro aqui, fubá do céu. Ó, vou pegar esse. Sabor morango. Deixa eu abrir aqui. Ai, que cheiro gostoso. Tem cheiro daquele achocolatado de morango que a gente compra no mercado, sabe? Puro aquele cheiro. Mas vamos ver o sabor. Hum, que gostoso. Ai, fubá, esse é o mais gostoso que eu comi até agora. Puro sabor da achocolatada de morango mesmo. Deixa eu até beber um negócio aqui pra ajudar a rodar. E parou o marshmallow tudo aqui na guela. É a água que eu coloquei aqui pra não estragar o sabor, né? Amanhã, quando eu for o banheiro, vai ser uma bola de marshmallow, né? Ai, credo. Vamos pegar esse daqui agora, fubá. Porque ele é sabor... Sorta de limão. Vamos ver se é gostoso mesmo. Tudo que é de limão é gostoso, né? Mas tem que ser forte. Se for fraco, não adianta. Tem que ser um limão fortíssimo. Vamos pegar um aqui. Então, tem cheiro de... Bolacha recheada de limão. Vamos ver o sabor. Ele vem tudo coxadinho assim, tá vendo, ó? Parece a minha orelha quando eu era criança, que a mãe pegava. Mas é assim, ó. Pra me aprender. Ó, e por isso que eu tenho orelha grande, a culpa é da mãe. A mãe é capaz. Deixa eu experimentar aqui. Ai, achei fraco. Penzeiro com três pingos de limão e um saco de açúcar, fubá. Não achei que tem muito gosto de limão, né? Apesar que tá escrito aqui, torta de limão. Falou gosto de limão, né? Mas eu preferi que fosse azedo. Bem azedo de limão mesmo. É gostoso, mas não é dos mais gostosos demais. Calma, calma. Que a jaca vai queimar o outro pra nós experimentar. Vamos pegar esse. Esse daqui tem sabor de algodão doce. Meu Deus do céu. Imagina se pega no buraco do dedo. É só berro da gente. Imagina o tanto que não é doce esse. Gente, o cheiro é puro de algodão doce mesmo. Sabe a hora que tá fazendo? Você tá sentindo o cheiro, tá querendo e o homem não dá logo? Desse jeito. Esse é mais fofinho também. Acho que todos são fofinhos, né? Mas vamos ver o sabor. Nossa, e tem gosto de algodão doce mesmo? Ai, que gostoso. A cabeça da gente fica louca. Porque você sente o sabor do algodão doce. Mas a textura de outra coisa. Parece que tá comendo borracha. Aquelas borrachas de escola bem velha que tá desfazendo. Eu tenho umas dessas. Ai, mas eu gostei desse. E agora, fubá, vamos pegar esse marshmallow. Que é o marshmallow de queimar. Isso aqui... Se a sua família for fazer um churrasco, alguma coisa. E você não tá podendo comer carne. Não é por causa de dieta, não. É porque você tá sem os dentes mesmo. Tá só com o gomo da goiaba aqui. Só a gengiva. Você já compra isso aqui pra você assar. Que é molinho. Mas dentro, gente do céu. Parece mandioca. Daquela que a gente compra na feira. Não parece? É puro mandioca. Mas vamos abrir aqui. Ah! O importante que tá escrito aqui é que é sabor baunilha. Tá vendo? Diz que baunilha é o tipo de um mijo que sai da bunda de um bicho. Já ouviram falar isso? Eu achava que era uma flor. Mas diz que é um bicho que mija a baunilha. Daí nem pega e come. Deixa eu ver se esse é mais fofo. Ah, não. Esse é mais... Esse é mais grudentinho. E o cheiro é... Cheiro de bolo. Vamos experimentar. Calma que eu já vou queimar. Calma lá. Vai ter que experimentar cru pra nós saber o sabor. Imagina se for um fel. Eu busco aqui no ato da cobra. Deixa eu experimentar. Eu achei esse mais gostoso que os outros. E ele é mais consistente. Apesar que o de morango é gostoso também. Vai, Fubá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma aqui. Ah, vai precisar de uma varinha. Vamos lá buscar uma varinha. Vamos caçar uma varinha aqui. Meu Deus, vai chover. Tem que achar essa vara antes que chova. Olha lá. E as vacas pastando como se nada tivesse acontecendo. Mas vamos achar essa vara aqui. Que há de ter. Oi, gente do céu. Um pezão de seriguela ali. Vocês gostam? A varinha aqui. Ah, e essa eu não gostei, não. Aqui há de ter uma boa. Ah, e essa daqui eu acho que tá boa, Fubá. Passar o marshmallow. Pronto, a varinha tá aqui. Me sentiu Harry Potter. Vamos colocar o marshmallow na varinha. Igual a nós vemos no filme. Ai, meu Deus. Eu nem lavei essa varinha. Será que vai dar barriga d'água de mim? Ó, assim, Fubá. Tá vendo? Ai, Fubá. É igualzinho do filme. Vamos queimar. Eu não tenho fogueira, mas eu tenho um fogão aqui em casa. Que graças a Deus o gás não acabou ainda. Vamos lá pra nós experimentarmos aqui como que fica. Ai, deixa eu agachar aqui, Fubá. Pra vocês poderem ver o certinho. Pra nós poder fazer o nosso... Ai, o nosso marshmallow. Agora eu não sei se assa no fogo baixo. Ou no fogo comprido. Fogo comprido não. No fogo... Fogo alto. Mas tô assando aqui, ó. Ai, que emoção, Fubá do céu. Tomara que dê certo. Ai, já tá derretendinho. Olha lá, ó. Pra vocês verem. Ai, a varinha super funcionou. É uma varinha feita pra marshmallow já. Ai, tá crescendo. Que nem fermento. Olha, acho que assou já, Fubá. Tá moreninho. Vamos lá experimentar. Ai, tem que tomar cuidado que ele vai ficando meio líquido. Mas, ó, ele tá moreninho. Vocês tão vendo aqui, ó? Deixa eu pegar pra experimentar agora. Nossa, tá líquido mesmo. Vai ter que comer na vara. Não tem jeito. Hum, que delícia. Gente. Ai, colocando a vara na boca, meu Deus do céu. Fica até lá no chão. A gente é porco, tem hora, né? Ai, que gostoso. Ai, será que dá pra assar desses daqui também? Deixa eu assar o de morango pra daí ver. Pera aí, vou assar lá esse daqui. Vou espetar. Vamos ver se é gostoso. Porque, às vezes, na cidade dos seis, não tem desse que é próprio de assar. Mas, vem qualquer marshmallow, assa, né? Deixa eu assar. Esse aqui já vem. Espera aí. Olha, quando assa, ele fica enorme, Fubá do céu. Esse tá bem moreninho. Vamos ver o sabor. Se ficou gostoso também de pôr de assado. Ai, eu quero aqui. Ai. Ai, esse não. Ai, grudou tudo na boca. Ai, eu acho que os de açaí é próprio pra tá assando mesmo. Não gostei, não. Ai, Fubá. Mas, adorei a experiência de experimentar marshmallow. Gente, ai, uma coisa de infância que eu sempre quis, fiz agora pra vocês. Comi o tar do marshmallow. Ai, espero que você tenha se divertido, Fubá do céu. O dia que você vê um marshmallow, se você puder comprar, compre um. É tudo mais ou menos o mesmo sabor. Eu gostei mais do de morango, mas é tudo parecido, Fubá. Vou até comer mais um aqui, porque não quer nada. Aqui embaixo tem prelito, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, se você vai gostar. Lembra de trazer mais gente pro canal. Por que você não vai lá conversar com sua vizinha, passa a ela se inscrever à força agora, Fubá. Se ela não quiser se inscrever, com muita calma, você toma o celular da mão dela e escreva. Ninguém é obrigado pra passar por um negócio desse. Nós não podemos ficar aqui sozinhos. Aqui embaixo tem prelito, tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos de vídeo. Só insistir, né? Ví. Me sorria sempre, Fubá. Eu adoro saber que vocês estão sorrindo. Sorria bastante, porque eu adoro o sorriso de vocês. Muito obrigado por me assistir aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.